Larga o molo, vai saltar para o short, tira em formação. Malbus estava paradinho na banana à espera desta reação de pace. E agora, com aquilo de Malbus, é mesmo em split para o lado do B. Jaip leva ao primeiro, leva ao segundo, mas não leva ao terceiro. Try, muito próximo do seu companheiro de equipa. Mas cuidado, porque Raiz continua. Se tempo vai ao tapete, a seco, dois para dois. E a bomba vai encolher, e atenção, porque se olharem para o minimapa... Rafa ganha a ronda, Rafa ganha a ronda, Rafa ganha a ronda aqui. Ai, meu Deus do céu, mãe, nossa senhora! Mano, a mira não estava lá, diz-me que a mira não estava lá. Só vendo na repetição, diz-me que a mira, por favor. Rafa, meu Deus, o tiro que ele não podia apalhar. Eu preciso de ver este replay, porque eu acho que... Estava gira se fosse para a Xuxa. Pro Cross talvez não seja tão gira. Está por causa disto. É que Rafa está a 20, mas aqui, desde que não se mexa, ele vai ter tendência para se mexer a 30 segundos do fim. Ih, como é que Jaipe está de costas? Alguém me consegue explicar? Ele está de costas porque ele está a confiar com o Rafa. O Rafa disse, estou-te a ver o Rodel. Ah, mas o Stepa mandou o single diga, estás a ver? Ora, isto é ele, vamos embora. Foi horrível o que nós vimos no ar, ok? Pior, muito difícil. O Rafa vai acontecer. Ali, nós olhamos para o setup e percebemos. É um setup montado no bombe set para contrariar para o pecado ou entrar da Xuxa. Rafa, na biblioteca, diz, calma, eu estou a segurar o Rodel. Vai clicar um bocadinho melhor. Ele teve, não esquecer que Malpe teve um jogo muito, muito apagado. Na primeira derrota do dia contra Velox. Reis, puxar no meio, vai bailando, vai disparando. Mas Rafa, lá atrás, deixa no 3x3. Nada mal. Mas Seven trabalha bem, abre espaço para que Rafa faça uma frega. A questão é que Jaipe caiu no processo. Sim, mas Stepa está bem posicionado aqui na zona da balcony. Talvez o VSM não se aperceba que está ali... Ele está meio desconfiado. O VSM está desconfiado que alguém tem que estar aqui. Ele só não sabe bem aonde. A questão é até onde é que o VSM arrisca a capa contra uma pistola a queimar roupa. Vai lá, desta vez acerta. Stepa com a Deagle que falavas há pouco. Roda imediatamente Rafa para o CT Spawn. Link, atenção porque está ali já em cima da primeira fruta. É um one and done. Link tem que ter o apoio do colega da equipa. Somou CT Spawn agora para separar. Molo para a Farabox. Atenção porque com 0. Pode abrir aqui o ângulo. Scout não chega, mas em cima da primeira. Pode dar duelo! Cold! Faz da experiência na equipa do GiroGiroNation. É verdade. Muito importante nesta ronda Cold. Que é fazer a sua terceira kill para a conta pessoal. E sem dúvida uma kill disruptiva. Porque a ronda estava muito perigosa. E agora é Malbuse. Entra tarde no jogo. Mas faz a sua oitava kill. 8-0 no marcador. Depa vem nas costas. Mas o Malbuse... Comparem o Malbuse deste jogo para o Malbuse dos Velocs. Não, mas o Malbuse do jogo dos Velocs era completamente... É uma coisa anormal. Porque o Malbuse é... Estão em 4 para 5. Mas este All-in à frente pode ser interessante. E Link vai levar a primeira. Vai levar agora a Prefire. Mas Rafa está a proteger o seu companheiro de equipa. 4 para 3. É obrigado a dar a banana aqui o Jaip. Portanto, vamos ter aqui uma situação de retake. Eu duvido que o Jaip queira jogar sozinho contra estes três jogadores. Ainda por mais a sua rotação é muito previsível. Ele vai pedir flash. E vai segurar. É um 4 a 1 S. Já sabe o quão forte é. Mesmo quando falhas o Prefire. A segurar a mira é muito, muito fácil. A smoke do CT mais uma vez para os apanhados. Sim, não tem outro nome. É mesmo. É... Vai entrar aí o Nuno Graziano a meter smokes. E não tarda. Vai desbloquear-se o retake. Aí está. Reis está preparado. Reis tem aqui a roda na mão. Na verdade nem sequer ele precisa jogar. Mas em última instância Reis garante aquilo sobre Leo. Reis puxa do Magisk e bem. Mas vai ser comido por completo. Vai ser comido por completo. A flash para não tentar ajudar. Saiu por parte de Rafa. Mas a progressão foi muito, muito boa. Não há mais isso que saia a tempo. De uma progressão desta. É possível. Os jogadores saltam casa com flash. E saiu em frente. A correr em frente. A saltar em frente exatamente. E a comer imediatamente a bicla. Não há hipótese. É um counter. É o mesmo que levais com três negros no margem. Dois ites. Faltava o terceiro. E Malbes a segurar a zona da banana. Mas também se sabe que Malbes é extremamente repetitivo a jogar sozinho. Que é um dos problemas, na minha opinião, táticos desta equipa. O jogador que joga sozinho é constantemente o mesmo. E isso dá a ideia clara. De que a equipa estivesse preparada para jogar com proatividade para o outro lado do mapa. E agora vamos ter ainda assim a progressão. 4 para 2. Malbes vai sentar. Mas Ed Schott está endiebrado. 11-1 no marcador. Ele está muito batido. Mas Rafa também. Sim, mas Malbes está a disparar como gente grande. A 16 de HP. Capitaliza dois homens. Fantástico. E assim sabe do último jogador. Olha Rafa está a 13 de HP. Existe aqui uma realista hipótese. do girageiro na escena irem atrás de Rafa. Tentar-lhe roubar a AWP. Eles sabem que os três homens no meio. E deixar Link sozinho no Bombe 7B. Sim. E com o Link a jogar assim. Estão atrás. Vai dar uma execução de 5 jogadores a 100 de HP. Tem agora na rotação Jaip. Vamos ver se já tem flash. Não tem a flash. A Ana devia ter saído. Tem agora um bocadinho de tarde. Esquece. Já foi. Já foi. E Rai se vai ao tapete ali na reação na zona do meio. O VSM é capaz de ser o único. Olha que o VSM está a espera de mais um. Sim. Não falha. Trouxe a pressionamento não é o melhor. Mas o ajuste é bom. O ajuste é perfeito. Super tranquilo. Double snap. Ai, a puxar e tenta o transfer. Mas já é por onde deixa. Quando cai o primeiro. Hoje em dia o jogo não está assim. Com as M4A1s. Com os drops. Yep. É a evolução da própria meta. De onde dropar. Como dropar o quê. Onde é que tu achas que faz mais diferença a defender. O dropar spam. Em termos de dropar spam. Em que mapas? Dasce 2. Dasce 2 CT. Estou a falar CT6. Dasce das neites. Das neites nas escadas. Das neites nas escadas. Eu acho que o inferno é pior. Imagina. No inferno é pior no sentido que dá-te mais controlo. Tu consegues controlar melhor a banana. Sabes onde é que é injugável? Hum. No treino. Tu imaginas o que é que é uma execução? A diferença é... Tu imaginas o que é uma execução no... No... Sabe qual é o problema do treino? No pop ou no gate. Hum. Com um tipo. Está tudo aí na árnia. E está a resolver agora. 11-3 no marcador. Última ronda. Caia para onde cair. Dificilmente o jogo volta a ter história. Sim. Aqui olha. Um treino no meio disto. Já abriu aqui no meio. Mas sim. Estou contigo. Estou contigo. A GTZ Bulls vai ter claríssimas dificuldades a atacar. Não é fácil. A acelida para baixo. Não podemos esquecer que foi um giro zero na agenda. A defender o overpass que... Teram off de seguida e quase puxaram o comeback para o over time. Sim. Mas é engraçado porque as pessoas que não seguem tanto estas igrejas... Já reparaste que o Troy tem um 7 em vez de um 3. Já já. Tu não achas que era um i em vez de um y. Um em vez de um y. Para dar trigger. Ok. Ok. Estou a perceber. Estou-te a perceber. Era uma maneira de ver as coisas. Os companheiros de seguida eram para mais não gostar. Por nós técnicos, não é verdade? Por nós técnicos. Está bem. Tem caixas. 11-3. Cá está. Está feita a vitória na primeira metade. Com... Talvez... Não sei. Isto pode ser da minha ideia, mas... A maneira como alguns duelos no início da roda. Aquela pista de Rafa. A de Stepa que não colou. Um ou outro... Aquele duelo de rifle que... Logo no início do jogo. Entra logo na cabeça dos miúdos. Entra na cabeça e depois veres um cold zero do outro lado do servidor. Veres um try que já teve na blast do outro lado do servidor. Veres um VSM. Um Leo Dranqui. Quero que queiramos que não. A camisola pesa sempre um bocadinho. Quando estamos a falar dos jogadores de Major. Que já estiveram em Major. Outra miúdos. Porque era uma academia há três meses. Eu não achei que a equipa estivesse assim tão complexada. Chamemos assim. Eu acho que eles estavam... Eu espero que não. Eu acho que não estavam assim tão complexada. Por isso simplesmente eles têm... Devem ter uma grande frustração em estarem a jogar os melhores torneios desta season para estas equipas portuguesas. E a possibilidade de poderem jogar aqui a competir diretamente... Irão a Blast. Irão a Blast. Irão a Blast. E que isso aí era uma Blast. Que é muito difícil para uma equipa como um GTZ. Mesmo que trouxessem o que o SHR. E estarem desfalcados desta forma. Não é? É que a troca é muito em cima deste evento. E depois não poderem jogar com o fake. Eu acho que isso sim. Eu acho que isso sim. Isso condiciona. Isso condiciona. Agora o facto da equipa estar descomplexada. Parece-me que o faça com naturalidade. Estão jogadores que querem dar bala. Querem se divertir. Querem usufruir. E que para eles jogar contra Coldzira vai ser sempre um prazer. Agora, 3x3 em situação de retake. E parece que o Coldzira... Ai, 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 ai. Aqui ganha por tempo. Aqui ganha por tempo. Já ganhou. Já está. Aqui já ganhou por tempo. Bem jogado. Rafa. Dá ronda à sua equipa. Dois homens foram à banana. Linco. E Rafa foram lhe tentar tirar informação. Enquanto que o bloco o juntou para a casa. Desta vez toda a gente preparada. Atenção na mão. Já lhe deu. Já lhe deu. E atenção porque vai lá. Não conseguiu ir embora. Coldz é só fazer tempo. Sim, tem um edge shot. Sim, tem um edge shot. Já lhe deu primeiro. Faz tempo, tempo, tempo e mais tempo. Roda pelo centro desse pole. Deu-lhe. Coldz com mais uma. Coldz com uma P250. Sem colete. A fazer valer o... Não se mou com o plant. E agora já não sai daqui. Ali não é muito todo mal. Mas na casa, Leo. Deu-lhe logo. Deu-lhe logo. Primeira coisa que o Rafa, antes de ver o Leo, ouviu a cabeça a estalar. Ouviu logo. Olha que não era mal pensado, né? Depois dali 3B dá-se reteca a banana, por exemplo. Com o spam que eles ainda têm. A 40 segundos eu acho que era mais aquela coisa do fazê-lo às escuras. E grande da bala de Stepa. Stepa a ler a tendência do jogador de rotação rápida para o B. Que é exatamente ali que ele normalmente fica sempre. Mas trai. Aparece a tempo e horas. Resolve o problema nas rosas. Flash atrás do VSM. E VSM dá logo uma carcanholada que também não foi bom. E vai mandar outro. Reset é bom. Reset é bom. Rafa consegue garantir a trade. Link está muito batido. E é ali que vai abrir. Não, é Rafa. Que fica com aquele 2 para 2. Bomba plantada. Sim, o trade disparou muito. Ai, 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 ai. Um molo. Vai lá com o plano que acontece. Flash salta agora. Um jogador no telheiro. Link no 1 para 1. 10 da KP. Tem que dar para o Edshot. Tem que dar para o single. Mas fugiu pela casa. Bem, Malves ao milímetro agora. Vai fugir aqui pela casa. Atenção pela zona do Rodel. Há um duel para ser ganho por Rodel. Ele que vai abrir e cair para Rafa. Sabe do 1. Não sabe dos dois. Mas a bomba está péssima para o Rafa. Rafa já sentiu que só podia estar casa. Falhou o tiro. Mas Link segura. São dois jogadores redlining o Pit e da biblioteca. Agora, o que é que fazias? VHT? O problema agora vai ser... Sem ganhar banana, vais assim direto? É. Aqui, Guedes a Bulls está já de forma muito denunciada. Muito, muito, muito denunciada. Vendeu aqui o duel. VSM vai acabar por cair depois de levar o primeiro homem quando era escondido no Pit. O problema é o homem... É a verdadeira beitaça, não é? Pode ganhar a roda. É a verdadeira beitaça da antiga. E agora tem o Pit controlado, o que também é muito, muito bom. Ora, aí está. É muito bom em termos de afterplant, de retake, como é óbvio. O Rafa agora fica isolado na zona do short. Vai fazer o prefire. É por muito pouco. É por muito pouco também, mas... Tem ele. Não sei como é que ele sobreviveu, sinceramente. E agora vai sobreviver. Uma alba se falhou. Oportunidades tem ele. É isso que pelo menos é garantido. Mas isto é só segurar. É só segurar. É só segurar. Não sabem dos dois. Na casa não morreu o primeiro homem. Alguém tem que chegar aqui à bomba. Com zero. O Rafa ainda não morreu. Bem, eu não sei como é que ele ainda não morreu. Está a 8 de HP. Bem, com jeitinho dava ao Quick Scoop, mas não deu. Minha, nossa. Bem, Rafa... Ai, 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 ai. Resolou outros. Outros não. Não, não. Vai ficar azeado por causa da presença. Sim, claro. Eu percebi. Explicámos essa regra, ok? Isso está nos regulamentos, pessoal. Eles estão cá. É cá que têm que garantir a qualificação para o lado. Veja aqui o mapa. O GTZ Bulls. Uma excelente amostra. Uma equipa que vem desfalcada para este evento final. Devido à contratação dessa guerra para os offset. Fakes é um novo jogador do GTZ Bulls, mas que não pode. Atenção. Estou ver lá. Olha que se calhar. O link já mandou o Jaskankarube. Eles ainda estão aqui um bocadinho desconfiados. que deste lado ainda possa haver aqui um terceiro jogador, mas não há. A bomba ainda não passou. Sim, vai passar agora. A bomba foi colocada a segundos. Portanto, ainda temos tempinho de smoke para plantar. Tem mais um holozinho de maroto. O problema é, agora, que vão dizer chegar tão cedo. E com o link. A doce da HP. É o Ace. Tem de ser para o Ace. E, sinceramente, não me parece. A flash é maravilhosa. E 0-0 Nation é mesmo. Portanto, GTZ Bulls é a primeira equipa a ser eliminada. Aqui do primeiro grupo. E 0-0 Nation é mesmo a equipa que vai à negra. A de tudo ou nada. E vai fazer a desforra contra Velox. Vai sim, senhor. Que ficou em 2014. Mas Velox também já deve estar um bocado nervoso. Porque viu uma cara de 0-0 Nation num momento. Porque estava a ganhar 15-5. Mas depois aquilo ficou extremamente assustador para ser a casa do terror. É que o overpass para ser a casa do terror da Feira Popular. Porque aquilo eram 10 match points que foram precisos os 10. Para se meter a... Foi na última. Foi na última.